Atenção na frente da região que te espalda, o que pequeno faz na fila de agência certa. Atenção na frente da região que te espalda. Atenção na frente da região que te espalda. Ae, eu vou para trás, a pernaça agora vai chegar na rua boa! Só para o direito vai chegar na rua boa do Pedro da Rocha! Atenção à premiação, fecha azul, masculino, masculino e super pesado. Campeão do primeiro campeonato de alto, Jey Marcos. Segundo lugar, seu inimigo de tarde, do PSNB, Cícero Cocha. Segundo lugar, seu inimigo de centro do BNR, equipe ELEAS. O terceiro lugar, meu nome, o equipe do PSNB, Brasil Jiu Jitsu. Começou, faixa azul, masculino, masculino e super pesado. Campeão do primeiro campeão da bola na sua terceira equipe Black de Jiu Jitsu. Segundo lugar, seu inimigo de tarde. AI! aaaayI Justão. 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 plainção. O cara tem quilos Boa! Boa! Vamos trabalhar pra pegar o... Vam pagar o... Pediu que ele vá subir RuaG Tinho, você vai dar um pouco de força no sol, tá? Vai dar uma pressão, vai dar uma pressão, vai dar uma pressão, tranquilo, normalmente ele reforça, porque ele vai ter força pra ele cantar. Ficou aí, tranquilão. Aumentação é a sua pra pegar, você vai sair daí pra pegar, não pode errar, cara, filho. Aumentação é a sua, vamos virando as costas de lado, tranquilo, vai passar de novo. Não pode perder aí, pressão, vamos limpar o doelho logo. Vai virar de lado, vai virar pra ponta do doelho logo, atentando o equilíbrio. A vantagem da meia aí, Alainzinho. A vantagem da meia aí, galera. Combinou? Só emitiu a sua pele estrela, você vai ter todo o chico em feio, em feio. Se ele tentar quebrar o palco, você vai chutar com a vida dele. Vai virando de lado, a reta dele. Hugo, vamos livrando o pé lá, ó. Vamos virando de lado, porque ele tá no caixinho. Ele tá no suave ali. Você vai... Vamos virar ali. Ele vai virar pra cima, Alainzinho. Tira uma foto. Tira uma foto, é quatro minutos já. Pressão, pressão, pressão. Vai levando o braço pra cima lá, Alainzinho. Ajeita a pegada. Quatro e meio. Tio, esse meu chico permanece aí, porque tá virado lava. Alguém tiver que se expor, você vai passar, pô. Tá todo ajeitado. A gente precisa ajeitar pra passar. A gente regressa, não sei se ele vai embora. Boa! Agora vai passar, moleque, vem. Vem, vem. Olha o desequilíbrio, hein? Ação, hein? Tá em casa, tô pegado. Que é gol! Tá em casa, tô pegado. É de gol! Aplausos